Para os crentes no Islão, o período do Ramadão é um período muito especial. Para nós, médicos de família de pessoas crentes no Islão e que ao mesmo tempo têm diabetes, é um período desafiante. A fundo sabemos que esse período, devido ao jejum, necessita de alguns ajustamentos por vezes da medicação e de alguns cuidados para evitarmos descompensação ou para evitarmos crises de hipoglicemia. Um grupo de colegas nossos envia-nos um folheto de educação para a saúde que nos ajude a prestar cuidados a essas pessoas e explica-nos os cuidados principais que devemos ter com estes pacientes no episódio 176 do podcast MG Familiar. MG Familiar